Aplausos 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 Sem você, sem você Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheci Seus olhos, tua sacra face Me levam além do que crescer Se às vezes me escondem, você E acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ver Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Nunca sem você Meu Senhor, meu Senhor Eu não sou nada Sem você Sem você